Oi pessoal, bom dia, bom dia, meus amores. Gente, eu tô bem incluída assim, que amanheceu um frio, Deus do céu. Aí tô indo ali tratar dos animais, agora é seis e meia, eu levantei cinco horas, esperando passar um pouco da ventania aqui, aí eu vou tratar dos bichos aí, aí vocês me acompanham aí, logo mais eu vou estar passando o nosso cafezinho, tô precisando uma velha aqui, embuducada de frio. Eu tô tudo no pé. Eu tô aproveitando, pessoal, agora assim, né, fazer as coisinhas aqui meio rápido, porque meu nenê ele acorda rápido, sabe, ele acordou, né, cinco da manhã. Aí eu quis fazer esse vídeo agora cedo pra vocês, tratando os bichos aqui, o terreiro tá cheio de foia, mas é assim mesmo, né, tá ventando bastante, é o período das folhas. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vai, rapaz. Oxe, já vai. Gente, já levantei ali esperando passar um pouco o vento pra não ir ficar fora. Hoje é domingo, né? Aí o restante da família tá tudo em serviço. E sai de madrugada pra trabalhar na feira. Aí. Pera, nega. Sai. Sai. Tá pertinho, pessoal, de criar. Ela tá com três meses de cria já. Só mais em torno de uns 20 dias ou 20 dias ou menos um pouquinho ela tá criando esse filhotinho aí. Tudo que ela criar eu vou mostrar pra vocês o filhinho dela, quanto elas vão criar. Tá bonita mesmo. Tem um pintinho ali dentro ali. Isso aqui, pessoal, aquilera. Aquilerinha molhada, umedecida. Eles gostam demais da conta. Com as canelas russas aqui, tanto gente que tá louco. Já vai, marruá. Marruvazão. O cachorro tá deitado ali. Ah, que o cachorro de banana ali já tá perto de tirar. Eu vou ver se eu tiro ele. Acho que eu não vou tirar ele hoje, não. Mas acho que eu vou tirar ele lá pra amanhã. Segunda ou terceira-feira eu vou tirar ele. Já tem água encanada, fez, ó. Aquele negócio ali é o lugar que eles bebem água. Só põe o focinho ali e bebe a água ali, limpinha ali. Eu esqueci o nome daquilo. O esposo colocou ali, eu esqueci o nome daquilo ali. Durante a semana, sempre é o que eu trato, pessoal. Aí quando ele sai pra fazer qualquer coisa, né? Aí eu faço o que ele costuma fazer, né? No domingo, assim, sempre é o que trato. Tá todo mundo, às vezes, na feira. Ele tá querendo quileira molhada, né? Vai lá comendo, eu joguei em mim, não. Fica aí. Deixa eu ir lá ver o cacho de banana de perto, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Né, Pantera? Oi. Oi, oi, oi. Olha o outro, onde é que tá lá? Ah, ela tá ficando clarinha já. Não sei se dá pra vocês vir direito. Ela começou a clarear a casca dela. Tem um bocado de cacho aí também. Esses aí são bem mais novos. Agora saiu um bruto ali de trás, hein, pessoal. Nossa, eu tava olhando ali ontem. Ele é bem grandão. Ele é novo, mas o bicho é bruto mesmo. Pra tirar ele dali, quando tiver no ponto, vai dar trabalho, hein? Que é alto, hein? Alto mesmo. Bem alto o pé. Olha o nosso limão aí. Ah, pessoal, eu acho que não sei se eu mostrei o lindo galinho que vem aqui. Ontem, meu esposo colheu dez ovos aqui, nesse ninho aqui. Dentro do seu lojo de banana. Tem três galinhas botando aí. Já tiremos algumas vezes. Aí eu tinha deixado um, ó. Tirou um de cedo, já botaram já aí, ó. Nós temos três cachorros. Tudo ali é a pantera. Né, pantera? Aquilo ali é o bilim. E aqui lá na frente é o vidu. Aquele pretinho lá. Ele é pai daquilo dali. Ai, pessoal, deixa eu andar logo com isso aqui, que eu já tô demorando. Se o meu menino nem acordar, aí eu tenho que correr lá pegar ele. Porque ele tem muita paciência de ficar esperando eu decidir o que eu tô fazendo, não. Eu tenho que fazer meio que no colo. Pera, menina, eu já vou te dar mais. Eu vou mais aqui comer bastante, pá. Ó, comendo do balde essa golosa. Hoje, meio-dia, eu venho cá e vou colocar mais alguma coisa pra você. Três vezes no dia eles compram, pessoal. Mas a gente trata três vezes. Até os bichinhos estão incoídos com o frio. Aí, isso aqui tá lá dentro de uma tuinha. E nós colocamos aqui, nesse negócio aqui, pra ficar mais perto. Olha só a tampa, pessoal. A tampa de casco de geladeira aqui. Agora, eu vou lá pra dentro passar meu cafezinho. E o queixo aqui tá tremendo, pessoal. Tremendo. Né, branquinha? O tamanho dessa polaca? Eu falo polaca, pessoal, porque é pescoço pelado, né? E a gente costuma chamar uma galinha de pescoço pelada ou frango de polaco. Amarelinha aí, tá com susto lindo. Ô, meu Deus. Eu tô esquecendo de tratar daquilo que tá ali. Ai, ai, ai. Tanta coisa na cabeça que eu tenho que lembrar. Tava esquecendo já. Jesus Cristo. Vai eu abrir isso aqui de novo. Tava esquecendo. Tem uns pintinhos ainda lá de... Caipirão lá ainda. Tem uns pintinhos ainda lá. Eu acho que tem que colocar água pra eles. E ração. Vai, vai. Tem mim aí. Tá querendo comer na vazia? É diretamente no... Oi, vem. Quieta. Pra mamãe pegar os... Olha. Pegar essa vazia que fez aqui. Tem que lavar. Quieta. Isso aqui é uma rotinha todos os dias, pessoal. Todos os dias. Na roça, assim, quem tem suas criações. Todo dia é a mesma coisa, né? A prefeitura tá mexendo na estrada, pessoal. Aí deixou as máquinas aqui, ó. Tudo aqui no meu terreiro aqui. Tá começando a mexer na estrada aí. Deixou... Já tá com dois dias que eu trabalho e deixei as aqui. Tava três. Aí agora cedo. Já vim ali pegar uma. Até assustei. Seis horas da manhã aí, isso. Pegando máquina aí. Tô mexendo na estrada. A estrada tava meio feinha. Agora já tá dando uma... Melhorada aí pros... Sintiante aí. Quando você passa o período de chuva, pessoal, é a época deles começar a arrumar a estrada, né? Aqui é a água dos pintinhos lá. Talvez não é um vídeo assim, sei lá, que agrada muito, né? Mas é a minha rotina aqui na roça. E eu tente compartilhar com vocês aí. Se vocês gostarem aí, deixem o joinha de vocês aí. E se não é inscrito no canal aí, inscreva no canal pra ajudar. Tava já esquecendo, tratado esses bichinhos. Tava na hora. Esquecendo de tudo, não ia esquecer não, porque... Depois eu ia acabar agotando aqui, né? Mas até os outros que tavam lá, ia... Todo dia tem que ter água limpa. Comidinha. Agora vamos pra dentro passar um café. O bale é exagerado. Eu sempre põe esse barulho aqui. Nossa agulha aí, ó. Já tá fervendo. Eu vou pegar o açúcar aqui. Quando eu vou coar pouco o café, né? Vou colocar a meia xicrinha dessa daqui. Vou coar essa garrafinha aqui. Ela é 400ml. Olha. E aí? Vou tirar um salgado ali que tava no freezer Aí eu tô descongelando ele ali no micro-ondas Eu ia fazer uma tapioca, mas aí eu vou fritar um salgado Vamos ver se ele vai tá bom Eu tinha tirado dois salgados Ele tá muito congelado, já tá no ponto já Aí eu acho que vou fritar Sei lá, acho que vou fritar um ou vou fritar os dois Vou colocar a panela pra aquecer agora Eu já tirei um frango aqui Tirei um filé Minha menina me mandou mensagem Ele falou, mãe, tira um filé lá Que eu deixei lá na geladeira Pra eu fazer uma estrovanofa Aí eu tirei ela Às vezes não dá tempo de fazer o almoço no domingo Às vezes ela chega e tem que inventar comida diferente Aí ela pediu pra me tirar, né? Pra quando ela chegar, ó Tá bem congelado pra quando ela chegar, ela fazer Aí se eu tiver tempo Eu vou deixar picado pra ela Por que eu falo se eu tiver tempo? Porque que nem tá só eu e o neném em casa, né? O neném, ele não gosta de ficar no andajá dele Só quer ficar mais no colo da mãe, né? Já ele vai fazer dez meses Só que ele quer ficar só no colo, né? O caçula, né? Muito mimado aí Agora ele tá dormindo E eu tô com a panela aquecendo ali A panela tá aquecendo ali já Pra não feitar o salgado Pra não tomar café agora Enquanto eu não feito o salgado Eu já vou tomar um pouquinho de café, né? Não perder tempo Não, porque tá friozinho Cafézinho pra esquentar o teito Minha xícara aqui, pessoal Tá uma bagunça Eu sou uma pessoa que gosta de xícara É eu Nossa Tinha comprado um Seis Cada cor diferente, né? Essa daqui, ó Eu deixei esbarrar ali Ela deu uma quebradinha Bem pequenininha aqui na beiradinha, ó Aqui com a dó É o jogo, né? Mas só um pedacinho de nada Ela não dá lugar onde põe a boca, não Não dá pra fazer nada, não Vou pegar essa curtinha aqui, né? Pode aparecer alguma bagunça aí, pessoal Mas é normal, né? Uh! Fumacinha bolo Significa que tá no ponto Fumacinha quente assim O bicho tá Tá no ponto de mandar pro peito E a nossa gordura, pessoal Já tá boa, já Ó, ó Eu vou fritar esse aqui Esse aqui é de carne Pessoal, esse salgado aqui É o mesmo que faço E o que a gente faz E o que a gente faz, né? Fabrica esse que a gente vende, né? Então esse salgado aí eu que faço Esse daqui é sabor carne Aquele outro lá Compridinho lá Enroladinho de salsicha Com presunto de queijo Ele é bem conhecido aqui As rapaziada gostam muito Aí eu não quis, pessoal Ficar, deixar você sem vídeo, né? Quero gravar mais frequente Aqui pra postar aqui pra vocês Espero que você esteja gostando Do meu conteúdo aí Deixa o seu comentário aí Pra mim saber se você tá gostando É difícil, pessoal Você falar pra pessoa Deixar o comentário E assim Eu sou muito tímida demais Ao extremo, né? Eu gosto muito de falar De tá mostrando Não muito de aparecer, né? Mas eu tô Perdendo essa timidez Aos poucos, né? Aí eu fico com vergonha De pedir pra pessoa comentar Ou falar de qual cidade Tá me assistindo Aí às vezes eu falo Às vezes eu fico com vergonha Acho que a pessoa tá vendo Nem todo mundo gosta, né, pessoal? Mas todos os canais Que a partir do momento Que você abre um canal No YouTube Ou em qualquer outra coisa Assim Que você pedir pra pessoa Comentar Ou deixar nos comentários Ou curtir Eu acho que todo mundo faz isso, né? É porque eu sou muito vergonhosa mesmo, né? Peço às vezes, mas Uma vergonha é de estilo Se eu não faz ideia, mas É assim mesmo Vou provar nosso café, né? Se tá bom Ótimo Tá meio amarguinho Eu não sou muito fã De café doce, né? Às vezes sai meio docinho Fica meio assim, mas Eu coloquei um pouquinho mais de pó Pra ele ficar meio fortinho Tá ótimo Não pode despertar qualquer Raio de preguiça Que passa perto Nossa senhora Não é que o meu salgado aqui Começou Foi queimar, pessoal? Queimar, queimar Não queimo não, pessoal Ficou bem moreninho Eu acabei falando demais, né? Aí Ficou bem moreninho Mas tá bom assim Aí aqui fica bem fritinho Vou ali fora mostrar um negócio Pra vocês Deu um pedagogo Que eu tinha falado Aí meu esposo Põe um espessor lá Eu vou lá mostrar pra vocês, pessoal Deixei o café ali Salgado e dando a esfriada Passar debaixo do acerto Aqui pra mostrar pra vocês Pronto Ó, o esposo puxou, né? Essa mangueira aqui Aqui tem mangueira pra todo lado, pessoal Tem mangueira que vai lá pro curral Antigamente a mulher tinha deixado salado E o nosso machiste, pessoal Começou a madurar Mas tem machiste verde aqui ainda, ó Começou, né? Tipo morrer, né? O pé Aí ele colocou, pessoal Ó, o espessorzinho aí, ó Pra tá mohando O nosso abobralzinho aí, ó Porque que nem o último Tem um vídeo aí que eu falei Que eu não achei o pé dela E eu não achei mesmo, pessoal Procurei Tudo aí Andei jogando uns balos de água Mas aí eu falei pro esposo Ah, amor Você podia colocar um espessor ali Porque eu não achei o pé Pra jogar água diretamente no pé Aí ele pegou e colocou Aí eu coloco aí Aí moia tudo aí, ó Tá bonita Cheia de flor Ela só tá com uma grande ali Que eu tinha visto da última vez Aí eu Só tem uns dias que eu não entro aqui Pra dar uma olhada Se tem mais Aí a única que tem ali grandona Eu vou deixar ela madurar Porque esse pé de abóbora Que nasceu aqui, né? Não foi nós que plantou Foi nós que mudou pra cá Ele tava bem novinho Aí é uma abóbora Aquela abóbora jacaré, né? Cássica de quebeira, pessoal Boa, né? Eu já Aquele dia eu mostrei Que tinha tirado um ali Que ela não via pros oito Quebrou Fiz aquela abóbora Nossa, ela é boa demais Aí tá cheia de flor Ah, deixa eu entrar aqui Tá traçada aqui Eu vou ter que atravessar Nesse Essa garavanha aqui Vou mostrar ali Pra vocês ali Aproveitando que o bebê Tá tirando O seu som da beleza Eu não gosto muito De andar assim, não Porque ela tá renovando Pra ela poder renovar Bem direitinho Pra não coisar, né? Não quebrar ela A escura Ui Ah, aqui, ó Tá saindo Tá saindo mais, ó As ramas Tá tudo na flor Muita gente come a flor, pessoal Da abóbora folgada Eu nunca fiz, não Já vi muita gente Que faz o folgadinho Eu nunca fiz Então não posso falar Nem que é gostoso, né? Uma coisa que eu nunca fiz Comi, né? Aqui tem mais, ó Agora mohando Vai Ficar filé, pessoal Nossa, eu quase pisei Nessa Bebezinha aqui, ó A rama novinha Tá saindo Uma fiotinha aí Ó, tem um aqui, ó Que começou a murchar Não tá mohando, ó Aí agora Elas tão renovando tudo, ó E tá ficando filé Nessa abobralzinha Conforme eu tô Desenvolvendo aí Eu vou mostrando pra vocês Deixa eu voltar lá Pra tomar meu café Ó, pessoal Acho que eu já tinha mostrado O curral pra vocês Logo mais Teremos aí Vai demorar um pouco Nós temos uma Nós tínhamos adquirido Duas no Vila Faz uns três meses Aí elas Tão de cria, né? Elas tão Trenha, né? Aí logo Já tem uma Que começou a mojar Tá a coisa mais lindinha, pessoal Elas tão dormindo Lá na fundiária Lá Se eu estivesse aqui Eu vou mostrar pra vocês Aí quando elas Parecer por aqui Eu mostro pra vocês Como ficar lindo O brinho dela Aí logo mais Vamos ter Bezerrinho aí Tirar leite no curral Eu tô pensando Eu tô pensando em comprar Um raidinho daqui De antigo E colocar ali assim Sempre tive a sua vontade Colocar ali assim Pra tá ouvindo uma modinha No curral É tão gostoso É o que eu vou mostrar pra vocês Eu já comecei A jantar Eu tô falando aqui Já comendo Tá bom, pessoal Carne bem temperadinha A minha menina Que fica responsável Pelas carnes, pessoal Olha lá Tempera bem temperado Fica muito bom mesmo O recheio dela Esse é meu café da manhã Daqui a pouco Eu vou lá Pra o artinho Dar uma moiada Fiquei mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Tô em casa hoje sozinha Enquanto a comida toda A gente faz Uma merenda maior Eu faço um bolo Faço um bolinho de chuva Ou um bolinho de arroz Que eu gosto muito de fazer Aí Fiquei pra todo mundo aí Oi, pessoal Esse aqui é o almoço De segunda-feira Carne de panela Com batata Pimentão Temos aqui um feijãozinho Maravilhoso Pra ele ficar nessa corzinha aqui Pessoal Coloco um pouquinho De colorau E nosso arroz aqui Lindo mesmo E essa linda salada aqui Minha menina acabou De picar tudinho, né Eu fiz as comidas E ela veio aqui E fez a salada, né Eu gosto muito Quando ela pica Desse jeito aqui, ó Às vezes a gente pica Só quadradinho, né Mas quando ela pica Assim a salada Parece que fica Até mais saborosa Nosso almoço Dia segunda-feira Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem Na paz do senhor Tô aqui na hortinha, pessoal Vim aqui debaixo Dessa moita de bananeiro Aqui, ó Ó Pra imagem Ficar um pouco melhor Pra vocês Nossa paisagem maravilhosa Agora eu vou limpar Uns canteiros E vocês vão me acompanhando aí Eu fiz um Gravei um pouquinho Do meu domingo também Tá incluído nesse vídeo De hoje Que é segunda-feira Dia 27 Aí bora lá Ontem, pessoal Mudei um monte De cenoura Aí hoje eu vou estar Limpando os alfaços Aqui Vou estar mostrando Pra vocês Tá na hora Pessoal Já de mudar Essas coisas aqui Aí eu Tô com o canteiro Preparado ali Mas eu vou estar Tem que preparar outro Porque tem muito mato Né? Muito mato Tem a ver o mato Com o canteiro Tem muita Alfacinha Aí Vai Não vai caber em tudo E essa Também Braúda Olha a quantidade De pé Que tem aqui Cada moita Dessa daqui Pessoal Eu chamo de moita Cada moita Dessa daqui Dá um canteiro Desse daqui Brincando Imagina esse tanto aí Né? Aí Eu vou estar Tem que preparar Mais uns dois Ou três canteiros Eu tenho o coentro Também Pra mudar Tem um monte de coisa Aqui Tem muito serviço Aqui E se não tiver de cima Todo dia Não corre nada Né? Todo dia Tem que estar aqui Igual o serviço de casa Né? Todo dia tem que fazer Né? Se não fazer Né? Aí como que vai Pra frente as coisas Né? Todo dia tem que fazer Aqui tá até meio úmido Aqui tá Uma sensação De que tá Meio seco Lá, ó Aquela parte lá E aqui tá Mais escura a terra Não sei por que isso Mas E eu moro Por igual Mas Talvez tá Mais encharcado O solo Dessa parte aqui Esse aqui é um pé De mamão Eu joguei Tanta semente Aqui, pessoal Um mamão Bom mesmo Esse barulho Aí é anu Que tá cantando Aí Tá bem aqui No pé de manga No branco Não sei se alguém Aí conhece Ou já viu Eles tem dois tipos De cantado Nem eu sabia Eu vi Descobri Essa semana Agora Aí aqui Eu tô usando No bico No bico Do enxadão Pra dar Uma fofada Na terra Apesar Que essa terra Aqui tá Bem fofa Pessoal Eu sempre Tô fazendo Isso Sabe Mas porque Moe A gente Moe aqui Duas vezes Às vezes Até três Dependendo Mas que tá Aí Sola Muito Rápido Sola Muito Rápido E essas Pés De coisa Aqui Nem todas Eu vou mudar Aqui Pessoal Nem todas Vou deixar Muito Aqui Muito Mesmo Daqui Um dia Aqui vai Estar com Uma cara Bem linda Bem linda Mesmo A cara Bem linda Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, eu afolfei também aqui, em volta dos pezinhos de melão. Tudo fofadinho a terra. O nosso canteiro ficou assim, todo fofado o terrinho. Tudo lindo mesmo. Agora eu vou estar molhando aqui. Eu acho que essa água está quase acabando. Tem um dia que eu estava aqui, mostrando aqui para vocês, eu ia molhar. Não deu para me molhar. Na hora meu neném começou a chorar bastante lá, né? Mesmo que tenha bastante ajuda. Mas só o colo da mãe mesmo que acalmava ele. Aí eu terminei o vídeo sem estar molhando aqui a hostinha aqui para mostrar para vocês. E essa canteira aqui que eu falo, está no jeito de jogar. Está seco, né? Que eu não molhei ele aí. Mas está no jeito de molhar e está mudando essas bonequinhas aqui para aí. Aí sempre, pessoal, eu estou afofando a terra porque conforme moia, né? Aí ela vai solando. Agora é mais ou menos as três. Três e meia, pessoal, quatro horas já. Quase quatro, eu não estou com... Quando eu vim para cá era um e pouco, um e pouco não, duas. Já ia dar duas horas, né? Quando eu vim para cá. Aí aqui dá sombra. Dá sombra aqui, ó. O sol não atinge aqui. Só no período da manhã que o sol entra aqui. Depois de meio dia não temos sol aqui. Eu mudei ali também, pessoal, o pé de pimenta ali, ó. Não está chegando a água ali. Estava lá naquela casca de carriola, velho, lá. Vocês acreditam que começou a dar flor? Só que daí caiu a flor e o bichinho começou a aniquilar. Não começou a sair mais nada. Aí como ele é novinho, né? Eu mudei daqui para o canteiro, né? Aí vamos ver se... Não sei que pimenta que é. Nasceu dentro de uma vasinha de flor. Aí mudei para cá, né? Vamos ver que pimenta que vai ser, né? Se ele escapar, né? Isso aqui, canteiro, que eu estou molhando aqui é a cenoura, pessoal. Estou molhando a rúcula aqui agora. A rúculinha aqui, ó. Tá? Estou pensando se eu realmente vou mudar umas ou não. Vou deixar... Se eu deixar, ia ficar igual essas outras aí, ó. Estou embolada aí. Estou vendo ainda aí. E aí, pessoal. Está tudo molhado nas suas coisinhas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Ou agradado. Que todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço.